Bom dia a todos os irmãos, aqui é o Venda Montanha, missionário. Hoje é o 51º dia de trabalho aqui na construção. E eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Vocês podem ver aqui, foi feito o forro de PVC do quarto. Aqui foi comprado duas portas, uma de 80 já montada, uma desmontada de 90, que vai ser colocada aqui na porta, da entrada do quarto e a outra no banheiro. E aqui foi feito o alinhamento, para poder colocar a cerâmica. E aqui, na parte de baixo, foi cavada a fossa de bananeiros. Nós vamos ensinando conforme vamos fazer aqui. Eu já fiz uma uma vez lá em casa. Ela é desse modelo. Então, é isso aqui. Vai ser plantado bananeiros e taioba ao redor. Ali vai encher de lenha. E em cima, põe um capim. E o cano entra ali direto, né, das águas cinzas. Que são as águas que vêm de chuveiro, pia, lavatório. Aí tem que fazer todas as valetas de encanamento aqui ainda. Mas é isso. Tivemos um bom progresso. Foi um bom dia de trabalho. Então, até o próximo dia. Que Deus nos dê força e abençoe todos vocês. Que Deus nos dê força.